Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no GTA V, pra mostrar pra vocês um easter egg super foda pessoal Antes de começar, explicando pra vocês como é que funciona esse easter egg Eu queria dar os devidos créditos à pessoa que encontrou O nome dessa pessoa é Jardel Rodrigues Ela fez uma postagem no grupo da fanpage GTA V Fan Club Então todos os créditos vão aí ao Jardel, por ter encontrado o easter egg Então, agora eu vou contar pra vocês como é que funciona esse easter egg O que é preciso o Pratis pra poder encontrar o easter egg? Primeiro de tudo, pessoal, vocês tem que ter jogado já uma missão nos estranhos doidos Chamada Avaliação de Risco Eu vou repetir aqui pra vocês verem como é que ela funciona e tal Avaliação de Risco, tá aqui Vamos começar ela Essa é aquela missão pessoal, onde aparece um cachorro, misteriosamente Que te guia, né? Quando a gente tá jogando com o Franklin Ao Dom, que é aquele carinha lá louco que pula de paraquedas e faz um monte de esporte radical Que ele caiu de paraquedas e uma árvore ficou preso, né? Então, tanto o local onde tá o Dom quanto ao cachorro São ambos easter eggs Porque, como todos vocês sabem, né? Eu não quero dar spoiler, mas... Pô, vou ter que falar Depois que a gente chega no local onde tá o Dom preso na árvore O cachorro simplesmente desaparece, né? E como vocês podem estar vendo aqui O Franklin, ele entende tudo que o cachorro fala A princípio, quando eu cheguei essa missão Eu pensei que o cachorro era Deus E tava se comunicando com o Franklin pra ajudar ele, né? Pra ajudar ele a encontrar o Dom Que ficou preso naquela árvore Mas depois aí de ver essa passagem desse cara Eu entendi que é um easter egg E esse cachorro, ele é um espírito De um cachorro que já morreu ali Inclusive Ali Esse lugar ali É o próprio lugar onde tá o Dom E não foi só o cachorro que morreu, pessoal Foram uma família inteira de pessoas Eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar esse easter egg aqui agora, ó Os panes tão vendo que o cachorro tá ali latindo E o Dom tá ali, né? Então eu vou deixar rolar aqui A ceninha Pra vocês verem o que acontece depois dela Pra quem não viu ainda Ó, o Dom pergunta aqui Cachorro Deu o cachorro Pega e some, cara O Frank achou que o cachorro era dele E o cachorro tava ajudando ele, né? A encontrar o Dom Na verdade o cachorro era um espírito, cara Então eu vou pular aqui agora Então Por que que é um easter egg? Vocês agora Depois de terem salvado o Dom aqui Vão no celular de vocês Entrem na internet Vão no iFind E procurem por caos Ó Digitem caos aqui Antes que acabe a missão e dê erro Bem rápido Dêem enter ali agora Vai vir uma página bem louca aqui E vocês veem aqui Em Want to play God E olha só pessoal Que foda A gente pode ver aqui uma foto da família, né? Antes de fazer a viagem E ali atrás Tá aquela árvore, pessoal Onde o Dom tava preso E olhem só depois Click to play God Aparece toda a sua família morta Na mesma árvore Onde o Dom tava preso Inclusive ali no canto inferior esquerdo A gente pode ver Né? Que tem um cachorro morto ali também Então pessoal Isso é um easter egg Aquele cachorro é um espírito Que ele te guia Pra ajudar o Dom Que caiu na mesma árvore Onde a família dele morreu Olha só que triste Que é essa cena, pessoal Mas tá aí então Um easter egg super foda Queria novamente agradecer aí Ao Jardel, né? Por ter postado esse easter egg Muito foda mesmo Meus parabéns, cara Agora o Dom vai subir lá E eu vou ficar aqui no chão E vai dar missão feio Como sempre Então É isso aí, galera Se gostaram do vídeo Então não esqueça de dar aquele joinha Se caso Ainda não forem inscritos no canal Também se inscrevam no canal Favorito o vídeo também É isso Valeu Falou Um easter egg super foda aí no canal Até mais E Fui 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 Fui